Então vamos lá A Raya hoje tem a sobrancelha preenchida Então ela já começa com a sobrancelha preenchida Então já comecei Aí ela vai pro corretivo Pra passar corretivo O meu olho é muito sensível, gente Qualquer coisinha assim, encostar Ele já fica, ó, lacrimejando Nesse vídeo o Raiz tava com TPM Mas eu não estou de TPM, graças a Deus Porque senão, meu Deus do céu E eu estou gravando sozinha A Raiz tava gravando com a equipe dela maravilhosa, né Dica, Joe Então vamos continuar Depois ela já vai pra base Pronto, agora vamos para o pão O meu cláusinho está aqui Ele quebrou, mas tudo bem Vida que segue, né Vamos continuar usando o pão, queridão Pronto, agora vamos para o contorno Essa maquiagem da Raiz, gente Não tem nem como você não acertar Muito fácil Eu não gosto de muita coisa Ah, gente A Raiz também faz o contorno no nariz Mas eu não sou acostumada a fazer Mas então vamos fazer Vou pegar o pincel assim, ó Nem sei como é que faz isso Não, mentira, eu sei Ai, meu Deus Acho que eu estou fazendo errado Ah, eu sei a fazer Sabe muito que ele vai E eu acho que essa maquiagem está um pouquinho torto Eu acho Pronto Tá feito Mentira, eu vou me esfumar, né, querida Agora vamos para o blush Eu vou usar esse blush Da Colors Aqui que eu estou amando Esse blush, gente E mais Ele é o bronze Soft Eu acho que é isso Vamos lá É lembrar um pouquinho Do que ela passou No vídeo O que ela passou Foi da Contém 1 Grama Mas eu não tenho ele ainda Se você não sabe Eu venho do Contém 1 Grama, tá Eu vou deixar a minha lojinha aqui, ó No box de informações Agora a iluminadora Eu vou usar esse meu iluminadorzinho Ó, queridinho Que está quebrado Porque minha companhia já sabe Da Max Love Abri ele sem se derrubar Então dá Então vamos lá A Rai também gosta de passar No ar pelo cupido E no nariz Vou pegar com o dedinho Que é melhor Se eu não me engano É só isso Mas ela passa O iluminador aqui também Mas Ela passa Mas sem precisar, né Dona Raiza Porque depois Tu põe um tabu Que nem vai aparecer A iluminação toda Que tu faz aqui Então eu não vou fazer, tá bom Mas vamos continuar Na maquiagem Agora vamos para os olhos Eu vou usar o mesmo bronze Que eu usei Para fazer o contorno Agora eu vou fazer aqui Só um marronzinho Que ela fala, né Pode passar um pouquinho Na pálpebra também Não tem problema Agora no outro olho Ela também Passa o marronzinho Aqui, ó Embaixo Então eu vou passar Pegando o pincelzinho Agora ela passa Bastante máscara de cílios Eu vou usar duas Vou usar essa da Colors E essa da Pouche Ela passa só uma Mas eu não tenho Aqueles cílios dela, né Então Vou ter que ficar aqui 50 horas passando máscara Então eu vou passar E já volto Pronto, voltei Passei, ó Bastante máscara de cílios Agora ela usa um batom nude Eu vou usar esse aqui Da Ruby Rose Eu vou usar esse lado aqui Porque tem dois lados, ó Tem o lado cremoso E o lado líquido O lado líquido É muito mate Então Não vou usar ele agora, não Quero usar esse lado Então vamos lá Agora vamos para o cabelo Ah, na verdade A Rai tá com o cabelo solto Então eu vou soltar o cabelo E já volto Pronto, soltei o cabelo Agora a Rai pega Um elastiquezinho Elastiquezinho Transparente Mas eu não tenho Então eu vou usar Um cocózinho mesmo Tá Ela só pega aqui em cima, ó Na altura Na sobrancelha Ela só pega Um pouquinho De cabelo Ai meu Deus Raiz Por que tu inventou isso? Ela só pega assim, ó Dá uma amarradinha E Solta Não, Raiz É porque você fez isso Tá, vamos lá Vai ter que ficar assim mesmo É Não é o penteado que eu usaria Ah, eu achei estranho Vocês acharam estranho? Eu achei E agora ela faz os baby hair Eu vou pegar as coisinhas pra fazer o baby hair, tá? Eu vou usar um gel O gel que eu tenho E vou usar essa escovinha aqui mesmo Porque eu não tenho escova de dente que eu não use Então vamos lá Primeiro Eu não sei como que faz baby hair Quem viu o meu vídeo de Imitando a make da Nina Vai entender Eu acho que eu vou pegar Um pouquinho assim de gel Vou pegar o gel Eu vou passando Depois eu venho com a Com a escovinha mesmo Ela deixa de lado assim, não é? É Acho que não vai ficar muito legal Mas tudo bem Vamos lá A gente tenta, né? Se raiz eu nem caso pra um dia Vamos lá Ah, tá indo Ai meu Deus Peraí Vamos começar Era isso a raiz que você queria? Não era Ai Jesus Os meus baby hair Não é tão baby assim Ele é um pouquinho maior Não era assim Que era pra ficar Ô Jesus A gente planeja um vídeo E o vídeo não sai Dos vezes que a gente quer Raiza Mulher E vou deixar Pra cá e pra cá Tá bom? Vamos roubar nessa parte aí Vou deixar Tudo pra um lado e o outro Que bonito Só que não, né querida? Pronto Esse É o penteado de dona raiz Ah, olhando assim Agora eu tô gostando mais, hein? Agora vamos para o look No vídeo A Rai mostra o closet dela Maravilhoso Mas eu não tenho closet Eu não tenho closet Só tenho um guarda-roupa mesmo E vocês não vão querer Ver ele por dentro Porque ele está uma zona Então vamos lá A Rai escolhe Um shortinho preto social Um croppedzinho E um blazer E uma botinha Mas eu não tenho uma botinha Não tenho uma botinha Rai, se você quiser me dar uma Eu aceito Não tem Então o que eu fiz? Gente, eu vou ter que colocar o óculos Senão eu não vou enxergar Como eu estou gravando sozinha Se eu não colocar o óculos Eu não vou enxergar, tá bom? Então vamos lá Ela colocou um shortinho Preto social Eu tenho Eu tinha esse shortinho Então eu coloquei ele Ai, vem com sua barriga Ela colocou um cropped Meio que de Como é que fala? Alcinha Mas eu não tenho Então eu coloquei esse croppedzinho Que eu tenho E o blazer Preto Coloquei esse E o meu sapato Esse vídeo, gente Jesus Esse vídeo está ficando engraçado O sapato Eu não tenho a botinha Como eu falei para vocês Então eu coloquei uma sandalinha mesmo Eu vou mostrar para vocês No espelho Como que ficou o look completo Tá bom? Acessórios Ela colocou uma pulseira Mas eu não tenho aquela pulseira Eu também não tenho o relógio E eu não tenho aqueles anéis Então eu não vou usar Só vou colocar uma bolsinha Que eu tenho quase lá dentro Tá bom? Então espera aí Então gente Esse ficou o look Inspirado na Rai Eu coloquei uma bolsinha de lado Quase igual ao que ela tem E esse Foi o sapatinho que eu usei Como eu não tenho a bota E eu também estou uns quilinhos a mais Do que a Rai Mas tudo bem Então Foi esse o look Então esse foi o vídeo, gente Arrume-se comigo Inspirado na Rai Rai, se você viu esse vídeo Eu espero que você sinta Se homenageada Vou tirar esse blazer Porque está Muito calor Voltando Espero que você se sinta Homenageada, tá? Eu sou uma grande fã sua Eu sou uma íntima da Rai Foi por causa de você Que eu deixei meu cabelo natural Eu lembro como se fosse ontem Eu estava sentada no sofá Conversando com a minha mãe E eu falei Mãe, eu vou deixar meu cabelo natural Ela falou Deixa, filha E eu estava enxerando meu Facebook E do nada apareceu a sua página Foi coisa de Deus Eu comecei a te seguir E comecei a conhecer esse mundo Dos cards na internet E passei pela transição Foi assim De uma hora pra outra Numa sexta-feira Como eu já falei Eu acho que eu vou começar a chorar Porque isso Foi uma coisa que mudou a minha vida Sabe? Eu era uma pessoa Muito insegura Não se achava bonita Às vezes se achava gorda Todo mundo Todo mundo me chamava de cabelo duro Então eu comecei a alisar o meu cabelo As pessoas eram muito ignorantes Sabe? Mesmo dos meus familiares Das minhas primas Mas A gente cresceu Ouvindo isso Cabelo cacheado Cabelo crespo Era cabelo ruim Cabelo duro Cabelo de bombril Então Agora está mudando E eu quero te agradecer muito Raio Pra você ser essa pessoa Maravilhosa E iluminada Eu sei que você não é Uma pessoa perfeita Assim que todo mundo Quer que você seja Mas Eu te admiro muito Apesar dos pesares As pessoas falavam muito mal de você Às vezes Mas não conhecia a verdadeira raiz Eu conhecia ali no vídeo Uma polêmica e outra Não te acompanhava no seu dia a dia Então eu me sinto como se fosse sua amiga Sabe? Eu queria muito que você fosse no meu casamento Que já aconteceu, tá bom? Eu queria muito Eu ia convidar Mas falei Gente Como assim? Raio já vai no meu casamento? Não vai Mas enfim Eu considero você como minha amiga E tudo que você já passou Pode ter certeza Que tem um propósito Que tudo que você passou Você vai ajudar as pessoas Sabe? Eu penso assim Se você está passando por alguma coisa Ou se você já passou Lá na frente Vai ter uma pessoa Que você vai precisar ajudar Então Deus ele nunca erra Não tem aquela de Deus escreve certo Linhas erradas Linhas fortas Não Ele se escreve perfeitamente Em linhas perfeitas É isso Como você Através de mim Algumas meninas lá no meu bairro No meu antigo bairro Começaram a usar o cabelo natural Então Agora Você me inspirou Você me inspirou A ser uma pessoa E eu Inspiro outras meninas A serem o que elas são hoje A ajudar elas Eu passei pela transição Eu estou acho que Quatro anos Cinco anos De cabelo natural E cinco anos Seis, cinco anos De cabelo natural E foi a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Rai Depois de voltar pra igreja Muito obrigada Viu? Que Deus continua Abençando muito a sua vida E é isso Então é isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Não liguem por eu ter chorado Porque é uma coisa Deus sabe que eu sou Sinto mental E se mesmo assim A Rai não assistir esse vídeo Eu vou ficar muito feliz Porque é só de ter Passado Por tudo isso Em pensar e gravar o vídeo E vocês verem É isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Ai Eu espero Tchau 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 Tchau